É importante nos interagirmos com o público O que nos vai na alma Tentar partilhar com o público Porque se tu abriste tudo o que está no teu coração E partilhaste com o público Tudo se torna fácil, mano E o que está a acontecer comigo é que Tudo o que eu faço, ou tudo o que eu tenho feito Eu não faço só para mim Tento fazer de modo com que Levo também ao público Porque eu faço de coração, mano E tudo o que se faz de coração, mano Não tem preço, meu irmão Não tem preço, mano Hoje eu corro atrás de um grande sonho Enquanto canto com a alma, vocês só veem o corpo Eu não faço pela fama, nem por dispor Sei que essa vida está de gosto, mas eu gosto Por isso eu faço por amor Meto vida no mic Meto mic na vida Pra quando eu venho a comida, sou mic Porque, mô, nega Minha vida nunca foi fácil O problema atrás, o problema É que eu nunca fui frágil Hoje eu já lutei Contra a minha própria sombra Lutei com demônios, meti todos os placardos Tipo sou monstro É normal, na verdade sou uma obra Prima com firma, dou barras Tipo soba A sombra já não duvida Agora só me segue, respeita Tipo profeta Prato acredita Tudo o que eu faço, juro que afeta O feeling dos niggas me vê na sarjeta Mas eu sou foda e com Deus nós passo pra capeta Mô, nega, não abranda Mô, nega, não abranda Acredita Sei que é difícil manter firme nessa estrada Mas, nega, nunca desistir Eu quero andar no range Com o money on my hand Mô, nega, mô, nega, mô, nega Acredita Eu quero andar no range Com o money on my hand Mô, nega, mô, nega, mô, nega Acredita Há muitos putos com talento Mas sem criatividade Eu comecei sem talento Agora crio atividade O esforço me fez melhorar com a idade Tu sabes que é verdade Agora recebo love dos que duvidavam das capacidades Eu quero andar no range Com o money on my hand Claro, volto ao mundo com as niggas Desfrutar a vida e ajudar a família Eu quero andar no bands Com o money on my hand Claro, volto ao mundo com as niggas Espalhar mensagem e ajudar a família Mô, nega, não abranda Mô, nega, não abranda Mô, nega, não abranda Mô, nega, não abranda Acredita Sei que é difícil manter firme nessa estrada Mas, nega, nunca desistir Eu quero andar com o band Com o money on my hand Mô, nega, mô, nega, mô, nega Acredita Eu quero andar no range Com o money on my hand Mô, nega, mô, nega, mô, nega Acredita Eu quero andar no range Com o money on my hand Mô, nega, mô, nega Mô, nega, mô, nega Acredita Eu quero andar no range Com o money on my hand Mô, nega, mô, nega, mô, nega Acredita Mô, nega, mô, nega O risco O risco Trai